Eu sei que lá no fundo Há tanta beleza no mundo Eu só queria enxergar As tardes de duro O dia me sorrindo Eu só queria enxergar Qualquer coisa pra tomar Um peito em fogo Algo pra justificar A vida morna O mundo acaba hoje Eu estarei dançando O mundo acaba hoje Eu estarei dançando O mundo acaba hoje Eu estarei dançando com você O mundo acaba hoje Eu estarei dançando O mundo acaba hoje Eu estarei dançando O mundo acaba hoje Eu estarei dançando com você Não esqueço aquela esquina A graça da menina Eu só queria enxergar Por isso eu me entrego A um imediatismo cego Pro lugar Pro mundo acabar Se acreditar no depois Viro agora Se eu não fico Como só nós dois Que vocês vão parar O mundo acaba hoje Eu estarei dançando O mundo acaba hoje Eu estarei dançando O mundo acaba hoje Eu estarei dançando Com você O mundo acaba hoje Eu estarei dançando O mundo acaba hoje Eu estarei dançando O mundo acaba hoje, eu estarei dançando com você Amém O mundo acaba hoje Amém 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 Amém